Doce Cozinha, uma série de vídeos com a nossa chefe confeiteira, Tainá Chiarello. Oiê! Mais uma receita muito gostosa aqui no Doce Cozinha pra você. E hoje a gente vai aprender a fazer banoffee. E pra essa receita a gente vai precisar de... 200 gramas de farinha, sá nanduva. 50 gramas de açúcar. 1 ovo. 100 gramas de manteiga gelada em cubinhos. Banana. Gente, banana é a gosto. Quer muita banana? Coloca muita banana. Quer fazer só uma camadinha? Faz só uma camadinha. Então é completamente a gosto da sua preferência. Duas latas de leite condensado cozido. Ou se você não quiser cozinhar as latas de leite condensado, você pode comprar o doce de leite pronto. E pra começar a gente vai fazer aquela famosa massa flora, que é a que a gente fez no cheesecake. E pra fazer a massa é muito simples. É só você juntar a manteiga, a farinha e o açúcar. E aí você mexe com as pontas dos dedos até formar essa farofinha. Depois de formar essa farofinha, entra com o ovo até dar o ponto da massa e desgrudar completamente da sua mão. E aí é só você pegar essa massinha, abrir na forma que você for usar. Essa que eu tô usando tem 20 centímetros de diâmetro. E levar pra assar. Eu vou fazer uns furinhos pra ela não crescer e assar completamente uniforme. E aí no forno é mais ou menos uns 15 minutinhos até ela dourar com ele pré-aquecido a 180 graus. E agora chegou a hora da gente montar a nossa torta. A nossa massinha ficou pronta, já assou e esfriou. E essa é a parte mais divertida. Então chama as crianças pra cozinha pra te ajudar, porque vai ser muito legal agora. E pra montar é muito simples. A gente começa com uma camada de doce de leite. Pode ser generoso, coloca aí sem miserê. E aí por cima as bananas. Também a quantidade que você quiser. Eu vou fazer uma camada fina de bananas com elas cortadas mais grossinhas. E por cima pra cobrir a gente vai usar uma nata batida. É só usar a nata mesmo comprada no mercado, ou o creme de leite fresco, ou até o chantilly. E aí você mistura com um pouquinho de açúcar, uma, duas colheres de sopa. E é só bater até dar o ponto de bico, ou até ficar na consistência que você preferir pra decorar a sua torta. E pra finalizar, depois da sua torta toda montadinha, você pode usar a canela em pó ou em pau também, pra decorar e vai dar um sabor super especial. Antes de eu cortar a nossa banoffee, nada melhor pra acompanhar uma sobremesa à altura do que uma massa muito especial. E vale muito a pena conferir essa nova linha da Renata de grano duro. Mas agora vamos ver como ficou a nossa banoffee. Prontíssima a nossa banoffee, olha que linda que ela ficou. E eu vou cortar um pedaço com vocês, pra gente ver dentro essa maravilha de torta que ela é. Vamos lá. Nossa, gente. Façam na casa de vocês, tá muito gostosa. Doce de leite na medida certa, nata na medida certa, banana. Tudo se complementa. Muito, muito, muito gostoso mesmo. Espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Façam, compartilhem com a gente. Postem e marquem o Caetá e a Tainá pra gente ver tudo que vocês estão aprontando, tá bom? Um beijo. Toda quinta-feira tem receita nova aqui no Doce Cozinha. Tchau! Doce Cozinha, toda semana, no nosso YouTube.